E aí amigos, eu sou o Batata e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Avaquim Life Que inclusive eu tô achando que eu fui banido, que eu tô uns 10 minutos tentando resolver pra entrar Que no Avaquim não tá indo, tá ficando carregando, carregando, não carrega nada Tô achando que ela... Ah, não fui banido não, vou pedir roleta, nunca falei mal Galera, eu vou falar mal sim, porque só tem 50 e 100 dinheiro nessa roleta, o que que aconteceu, Avaquim? Só foi elogiar no último vídeo, caso você não tenha assistido, assista aí no canal, tem a playlist Elogiei o Avaquim falando, não, agora a roleta tá boa, tem 300 dinheiros Eles vão me fazer esse papel de trouxa, eu elogio pra eles voltarem atrás e eu vou ter que cancelar de novo Então bora rodar aqui, tanto faz, né, se eu ganhar 50, 100, pra mim tanto faz Vai dar nada na minha vida esse dinheiro, tá pô, de aula, se eu achei um anúncio eu ganho o que? 25? Dois pelo menos aqui, uns 500 avacões, uma coisa assim, né, que enche o olho Olha, tem várias coisas novas aqui, isso é o refúgio de outono, lhe aguarda é outono, agora nem sei Assista o duo Lucas e... Ah, Lucas e o Chivo eu já vi Isso é umas coisas de dinossauro, o que que é isso? Cosmos, Nova Cosmos, Melhores Amigos Combinam Fantasias Nossa, olha esse uniformezinho aqui, que bonitinho E que que é esses dinossauros? Deixa eu ir agora, que que eu quero dar uma olhadinha nisso aqui, eu amo novidade Olha, tem umas asas por 10 mil dinheiros Asas Faísca, Anímica, Cosmos e Diana Moon, o que é isso? Olha lá, é uma coisa bem assim, uma coisa brabuleta, né É bem bonita mesmo, eu achei bonitinha essa asa E tá barato, né, tipo, tá com 50% de desconto Olha essa asa, que bonita Tem umas asas fake também, que você pode usar assim na cabeça, ó lá Não vai assim, tu fica ridículo isso aqui, não, pelo amor de Deus Tem um vestido também, bora ver Eu quero ver tudo desse Cosmos aqui, o Cosmos é legal É, muito fake Nossa, tem uma asa, caramba, tem várias asas diferenciadas aqui, ó Tem essa asa de mocego, bora ver como que é Que é 25 mil dinheiros Nossa, que asa horrível isso aqui vale, isso aqui vale nem mil dinheiros Olha aqui, essa coisa horrível Eu não compraria, não gastaria meu dinheiro com isso aqui, não É a de esqueleto, bora ver se a de esqueleto é boa Ó, a de esqueleto eu achei mais legal, mas também assim Vamos combinar que paga 20 mil avacoins numa asa dessa aqui feia, horrorosa, que eu nem fico gostosa É pode, não, vale a pena também não E a de vômito, ou essa lá, é de slime Ah, a de slime é mais legal, mas também assim Você vai gastar 20 mil avacoins, você vai querer o quê? Uma asa que te deixe estiloso, gostou, bonito Ou uma asa que é pras pessoas ficarem rindo da tua cara Porque se tu entra com uma asa aqui num quarto e eu tô num quarto, eu vou ficar rindo da tua cara Olha essa asa aqui, pode, 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 é o circo, patate patata Mas tem muita coisa nova, olha essa fantasia aqui Ah, fantasia tipo de Pennywise, que legal Claro que eles não podem falar que é o Pennywise, eles colocam de palhaço Halloween já passou e tem do nada um monte de coisa assim Mas vamos pro importante, que é aquelas roupinhas colegiais que eu dei uma olhada Ó, tem essa aqui que é bem, ó, fantasia de Beverly Hills nos anos 90 amarela Tem até aquele filme, as patas de Beverly Hills E é bem desse jeitinho, também parece de Fancy, dá aí, Gazela I'm so Fancy, you're really nice E é desse jeitinho aqui a roupinha, ai, achei tudo E é 900 dinheiro, tá barato, acho que vou comprar, com certeza Mas também tem a fantasia da Beverly Hills, só que é essa aqui Com uma coloração diferente, mais preto, branco, vermelho É, também é bonitinha, mas vamos combinar que a amarela é mais icônica Entre a vermelha e essa aqui, essa aqui é muito mais icônica, muito mais bonita Também tem o que, que que é isso, fantasia da Espiã, anos 70 Ah, uma coisa das panteras Ai, essa aqui também é tudo, eu amei essa roupa E até quem acompanha RP sabe lá que no RP a gente criou as panteras Então será que a Lala Furiosa vai ser uma pantera? Olha essa fantasia de ró É, horrível No começo eu achei bonita, mas depois eu pensei direito, achei feia Ou se você gosta assim, de ser a pata de patata do quarto Você pode se vestir de que? De sabonete Não, mas eu amei a roupinha de Breville aqui da Fence, da Igazeli Eu vou comprar É 900, usava coisa, eu tenho o que? Quase 4 mil Então vale a pena, eu vou comprar 5, comprar esse dinheiro Com certeza Olha, eu posso comprar mais coisas com o Discuto, mas não quero mais nada não, tá bom Já gastei todo o meu dinheiro e eu quero equipar agora Mas pera que eu tenho que equipar direito as minhas coisas Deixa eu colocar uma asa pra ficar mais estilosa ainda Eu acho, será que eu troco de cabelo? Eu acho que o cabelo não tá combinando E também esse choker que eu tô usando também não tá combinando Deixa eu ver aqui em acessórios Esse para-cabeça eu vou tirar Pior que eu acho que não tem nada que combina muito bem com essa roupa Onde que eu tiro esse choque? Alguém me ajuda? Sabe que é props? Eu acho que props não Props é coisa de mão Tem umas pochetes que sabe que dá um estilo diferenciado? Ó, essa pochete aqui já dá um estilo mais assim 2020 As asas, eu vou de asa de diabinho ou ne... Ai, asa nevasca com certeza Ai, eu não consigo usar asa e pochete Ou eu uso a pochete ou eu uso a asa Mas que injusto isso Ai, o pior que eu prefiro a pochete, asa não, combinou com o look não Ah, eu tenho que colocar uma unhona também, né? Tem que ser o estilo todo completo Olha, agora sim eu tô curtindo esse look Agora eu tô me achando E o cabelo, será que eu toco cabelo? Não toco cabelo? Pior que eu ainda tô com essa sobrancelha horrível Que vocês tão me cancelando Só que eu não sei mudar a sobrancelha, gente Vocês já me mandaram um bando de coisa pra mudar Só que eu tento colocar a Lala Furiosa A sobrancelha que vocês me viam na Lala Furiosa E fica feia, eu não sei o que que acontece Eu acho que a Lala tem alguma coisa no rosto dela Que tá diferenciada Ai, esse aqui ficou bem patricinha, ó lá Patricinha de breverinho Esse aqui também, como eu acho que vai ser uma coisa mais morena Assim, um cabelo mais marrom Nossa, esse aqui também ficou tudo Esse cabelo aqui é muito bonito, eu amo ele Ai, esse também ficou bem bonitinho, ó Ah, sim Inclusive vocês daí ficaram rindo Que essa peruca parece a peruca da pavita Ó, esse cabelo aqui também ficou bem bonito Esse aqui também legal Mas o pior que eu acho que o que ficou mais bonito mesmo Foi o Marielle Ai, eu acho que eu vou assim, ó Tá legalzinho, tá simples Tá simples, mas bonito Isso aqui, pô Nossa, eu tô bonita A Lala Furiosa hoje tá estilosa Provando aqui que eu sou a melhor modelo desse jogo Ih, vamos ver aqui as mensagens que eu tenho Já tem alguns dias que eu não oito no Havaquinho Ó, o Matheus falando E é gata, meio look Ai, muito obrigado Uma coisa colegial A Nath abusadinha falou assim Nós não somos muito próximas Te acho insuportável Mas você está ficando com o Gustavo Eu vi algo dele Nath, e se eu te falar aqui Eu nem lembro quem é o Gustavo Eu vou estar falando a verdade Que eu não sei quem é ela Ela Furiosa tá com muito crush Ai, a Grazi Amiga, eu assisti as patricinhas de breve Fiquei inspirado Deixa eu ver ela Ela copiou meu look Quer ver? A Grazi tá muito invejosa Não tá mais da minha amiga, não Olha a Grazi Nossa, ela esmurrou o meu look O dela tá muito mais perfeito Ela colocou uma bolsinha ali Colocou até esse chapéuzinho Uma boina, né É, mas realmente também, né Tá, 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 também não Ai, assim, de perfil Eu tô bem Não, deixa eu trocar esse pet, meu Uma coisa fofinha pra combinar Que eu sou o quê? A patricinha de breve rio Ou será que eu coloco o peru da Lala Não sei Ai, eu acho que eu vou deixar Esse gatinho ali mesmo E tá bom Pronto, vou deixar o gatinho laranja Inclusive, ela deve estar falando Já viu o efeito novo Que é feito? Eu entro aqui no Havaquinho E não sei de nada Ai, o Juan tava falando Oi, minha fadona Sua Tenho uma saudade de te ver Mas eu fiquei sabendo Boatos aí no Havaquinho Life Nos comentários dos vídeos Vocês tão falando Que o Juan tava chifrando A Lala Furiosa Mas se não é bem chifre Porque eles lutam no relacionamento Saudades de tu, bebê Se ele acha que tá me iludindo Eu tô iludindo ele mais ainda O Guilherme Se amor fosse dinheiro Você seria o banco central E eu seria o maior investidor E chama de previsão do tempo E fala que tá rolando o clima Você é tão linda Que se eu te matasse de amor Ainda faltaria seis vidas Essa cantada foi pôde Nossa, a economia grega Deve estar péssima Até porque uma deusa grega Como você veio morar aqui no Brasil Essa foi bom, gostei Não sou manteiga de cacá Mas adoraria Amar via seus lábios Você tem brigadeiro Se não tiver Pode dar um beijinho mesmo Ai, gostei Eu vou ler nas mensagens Chego nessa mensagem Ai, lá, lá O Matheus só vai te enrolar Digo logo Sei nem como já gostei dele Ai, ai Pera, o Matheus já te pegou E te enrolou O Matheus é iag, então Seu passatempo é fazer stream E um suspeito Será que eu descobri a farsa Você é homem Ah, lá, lá Frosé é homem Ah, a Inara falou que tem evento Pra eu seguir ela Então bora seguir ela Será que tem novo insígnio? Eu amo insígnio A única coisa que importa pra mim No Havaquim Eu quero ganhar insígnio Que eu amo Vocês também são assim Vocês gostam de insígnio Meu, se eu tenho uma insígnia do batata Realidade, o Havaquim Não me nota Ainda fica me banindo Há demora pra entrar num lobby Aí eu fico aqui esperando vocês É o momento que eu faço o quê? Um engajamento Que é pedir pra vocês darem gostei Nesse vídeo Se vocês curtem Havaquim Life Bora tentar bater 15 mil likes E 24 horas que o vídeo é postado Para eu estar trazendo Mais Havaquim pra vocês E também não se esqueça Se inscreva no meu canal Pra estar recebendo mais vídeos Caso você ainda não esteja inscrito E compartilha esse vídeo Com seus amigos Compartilha no Havaquim Life E cheguei aqui no evento Eu já tô toda vestidinha Ó a Inara Como também tá bem bonitinha O Yui chegou a ela Pra ter sido a mais bonita De Beverly Hills A Grazinha e Feijosa Com o mesmo look Que é isso, Graz? Copiando meu look A Francesinha chegou A Emily em Paris A Grazinha em Paris Mas o que é isso? Que tem uns dinossauros ali atrás O que é isso? O que é isso? Tem um dinossauro? O que? Gente, tem um dinossauro aqui Nem ferrando que ela está Com o mesmo look que eu E peraí que tem um menino ali O Ebert Ai, Ebert me ajuda Eu tenho medo de dinossauro Pera, o dinossauro tá tocando pagode O que que tá acontecendo? Vai, cadê? Quero ver o evento O que que eu ganho no evento? Deixa eu ver Eu sou a make-up oficial Da equipe de torcida De 2020 Friends Parade Está ótimo Mas eu preciso de ajuda extra Para fazer o festival Realmente explodir Está afim? Seus esforços não serão em vão Ajude com a minha lista de tarefas E eu pagarei a você com charmes Oi, Lele Furiosa Hoje é o dia de decoração Você consegue contar alguma? O que é isso? Tem uma menina me socando aqui O que é essa menina? É ela que tá me batendo Tá, então eu tenho que encontrar decoração Como assim? O Ebert falou assim Mas esse Dino é fake É uma pessoa disfarçada Não é não Dinossauro de verdade Oi, tem uma menina aqui Bonitinho, João Carlos Ah, vou até aproveitar E ver a lojinha O que que tem de bala? Ah, tem umas coisas legais Bajú de balão Tem umas roupas bem estranhas Macacão galinha poderosa Que? Ah, tem uma mochilinha de galinha Que legal E de vaquinha também Mas tá difícil pra pegar esse efeito Tá pior que o labirinto Pronto, terminei Nossa, e coisa Olha essa menina Vendo me bater O que que é ela? E essa menina pesquinha É pra vir me bater Se toca Olha o Trix falou Moleque, look maravilhoso E o Ebert falando Olha, ele é bonzinho Falando do dinossauro Ah, coitada Não tenho medo de piranha não Pô, e bora rapar Cabelo dessa Manuela Manuela, tem uma mochila Do evento que combina contigo Sabia? A mochila de vaca Humilhada Não, depois dessa eu humilher Ela vai ficar sem resposta Com certeza Eu vou dançar ali com o Ebert Pera que eu tenho que fazer A baixaria do vídeo Pra render o clickbait Tem que ter o clickbait Que vocês ficam até rindo da minha cara Sei lá, fiz bacharel Não sei o que Fiz safadeza Claramente eu só ouvi dançar Com o Ebert Gente, eu tenho uma fofoca Pra contar Eu vi no perfil da Lala Que tá escrito Que o passatempo dela É fazer streaming Daí achei no Facebook O tal de batata Lala é homem Muito suspeito Eu sou garota Sou invejosa Ah, essa Fernanda Tá abrindo o bico demais Eu vou rapar o cabelo Dessa Fernanda Que é ela Vou mandar o dinossauro Comer a Fernanda Pra ela ficar de bico fechada Eu vi no YouTube O tal de batata Se vestindo de lalá Ela era homem Não, eu vou fugir Eu vou fugir Gente, tão me expondo muito Eu vou fugir Tão vazando ali na frente De todos os crush Que eu sou homem Que papo é esse Cadê essa Fernanda Que eu vou xingar ela Não, cara Eu fui humilhado Na frente Todo mundo era falando Aquelas coisas Eu vou ter terminado o vídeo Por aqui Depois dessa humilhação Que eu tô passando O que vocês acharam Desse evento E vocês gostaram do evento Eu achei os brindes Mas sem graça Porque não tem nenhum insígnio Então bora bater aí A meta de likes Pra trazer a Vaquim Cada vez mais rápido Pra vocês E vídeos mais longos Não esqueça também Já que eu tô falando Tanto da minha live Lá no Facebook Procura lá Batata Pra eu estar assistindo Minhas lives E até nesse sábado Vai rolar um evento especial Nas lives Vou jogar a Vaquim Life E também Clube Coin Que vai ter evento surpresa Parceria com o Clube Coin Eles vão dar itens Saros, etc Então vai ser bem legal E siga nas minhas redes sociais Do Instagram Pra estar sabendo mais sobre mim E é isso Espero vocês no próximo vídeo Tchau Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata Ficar famosinho